Beleza, podemos? Vai! Filhinhos, dúvidas de oficina, Padrelli de volta, depois de um longo inverno rigoroso aí, se recuperando, então você pode ver que ele tá bem confortável, e não foi com moto, ele fez uma revisão, quantos km, Padrelli? 50 mil. 50 mil, aí fez tudo. Então agora tá zero, tá pronto. Disse que agora que é o motor que fica bom, né Padrelli? Então, eu espero, vai ficar zero. Bom, seguinte, você sabe, né? Primeira coisa, segue a Target aqui, o contato tá aqui embaixo também, traga sua moto pra fazer sua manutenção, e se você tem dúvida, comenta aqui nos comentários, as que tem mais likes, que foi as que eu selecionei aqui, por exemplo, essa aqui tem 104 curtidas, é as que vão ser pro próximo vídeo, e assim sucessivamente. Rodolfo Reis, R0298, fala Durval, pergunta para o Padre, como ele está vendo essa chegada dessas novas marcas e modelos no Brasil. Dafra, Bajaj, Zontz, Royal, pede pra ele falar um pouco sobre a construção dessas motos, como peças, durabilidade e confiança, porque o povo está olhando apenas o preço e potência, e talvez o barato pode sair caro, e fica na marca mais antiga no mercado, talvez não seja tão ruim, abraço pra vocês. Olha aí, Padre, a Dafra e a Royal já tem um tempo aqui, né? É, já, não são tão novas aqui. Mas o que você acha, Padre? Vamos lá. Vamos, eu vou dar um resumidão. Boa. Claro, você pega Honda e Yamaha, que estão há anos no Brasil, com modelos que já estão muito bem resolvidos, e além de estarem muito bem resolvidos, tem concessionário em tudo quanto é a esquina, vamos supor, queima a vela de uma CG, você entra no açougue e o cara tem a vela. Tem a vela. É verdade, é verdade. As vezes ocorre de faltar uma peça e você tem que encomendar e ficar esperando, mas a probabilidade é menor. É menor, é menor. As marcas que estão chegando agora, tem pouquíssimas concessionárias, então a dificuldade até em encontrar fisicamente uma concessionária, um endereço que eu possa... Ah, a minha cidade tem, eu vou lá, a dificuldade é maior. Sim, então ainda estão se estabilizando aqui. E como o volume de vendas não é tão grande como o de uma Honda e de um Yamaha, eles não têm um estoque também tão grande assim de reposição. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta, Padre Leó. Você compara uma Dafa, uma Abajage, uma Azontes, uma Royal ou uma Kawasaki? Não. Eu vou na Japa, né? Você compara uma Dafa, uma Abajage, uma Azontes, uma Royal ou uma Suzuki? Eu fico na Japa. É isso, filhos. Não é questão, né? É porque é tudo muito novo, então não adianta. A gente vai descobrir e vai ver. Mas sabe o que eu vejo assim dessas motos novas que chegam? Você lembra da época dos Cavaleiros do Zodíaco? Que você comprava Tio Original e Tio da 25 de Março? O original entrava certinho as armaduras, era um tesouro. O da 25 era aquela coisa meio que já o Seiya tava meio baleado. É isso que eu vejo. Essas marcas que chegam assim, tá ligado? Eu sempre vejo, tipo, tinha Hot Wheels e os primeiros metem em box. Depois já ficou legal. Então é isso. Quer ver um exemplo que eu vou dar que é legal? Vai. Vamos supor... Mais isto. A Honda, que é a líder em vendas aqui no Brasil. Então, vou falar um número, não sei dessa informação correta, mas eu vou chutar um número. Faz um número. Então, vamos supor que a Honda vendeu a CG, nesses seis meses aqui foram vendidas cem mil motos. Certo. Então, em seis meses foram cem mil CGs. Aí, a outra marca mais recente aí, qual que é a Zontes, que é a mais recente que nós temos aqui? Chegou a bruxa e foi a Zontes. Então, a Zontes vendeu até hoje, aqui no Brasil, cem motos. Não tô querendo dizer comercialmente que uma é melhor do que o outro. Olha onde eu vou chegar. A Honda tem uma amostragem de cem mil motos. Então, cem mil motos estão na rua. O que acontece? Da cem mil, quarenta mil deu problema. O mesmo problema. Eles pegam, verificam, opa, houve um erro de projeto. Acerta pra próxima... Não é versão, é... Próximo lote. Sim. Acerta pro próximo lote. Já vai lá na fábrica, fala com o fornecedor, com quem faz a peça, modifica, acerta pra não dar mais problema, e o próximo lote já sai resolvido. E quando você não faz a moto nem aqui? Né? Quando vai pra concessionária, faz as campanhas internas, troca na revisão e resolve a moto. Por quê? Porque deu muito problema em seis meses. Agora, cem motos da Zontes vão pra rua em seis meses. Não faz nem aqui. Né? Então, ah, quatro deu problema. Aí fala, ah, mas isso daí, né, que só quatro não deve ser um problema que a gente tem que se preocupar. Vamos esperar um pouco mais. Então, a moto pra ser resolvida demora um ano, um ano e meio, dois. E a Honda já teve quarenta mil problemas. E já resolveu pro próximo lote no mesmo ano. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, esse volume de vendas vai a favor da Honda, que é a líder em vendas. Tá? Porque um monte já dá problema, eles já percebem, já resolvem e o próximo lote já vem tudo pronto, resolvido. Que a gente chama da moto bem resolvida. Sim. Né? Que é um motor que já tá há anos no mercado, um chassi que já tá há anos no mercado. E a que começou agora no mercado brasileiro. Então, vai precisar esperar um tempo maior pra pegar todos os problemas que a moto sofreu, pra aí, daqui um ano e meio, dois anos, vir com a solução e chegar ao lote resolvido, bem resolvido. Mas demorou um pouco mais. Eu daria o seguinte, um aninho aí, pra ver qual é que é, que até moto... Cara, vou falar uma coisa pra você, já estendeu pra caráter, mas vamos supor, eu tenho a 636, certo? A 636, ela é, pô, da 2013, até hoje, a concepção, né, da 636. Tá lá, colocou uma eletrônica, lá, 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 lá. Aí você pegar no grupo mesmo, chassi balança, você pegar da 9 até a 20. É a mesma. Isso. Agora vai mudar, a 636 vai chegar com um painel novo, vai dar uma pimentada, tal, 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 tal. Apesar de ser o mesmo projeto, eu esperaria 6 meses a um ano, se eu quisesse comprar a 636. Mesmo sendo o mesmo projeto. Pra acontecer o que eu acabei de falar. Exatamente. Então eu, por experiência própria, sempre esperei. Eu nunca fui... No lançamento. Qualquer moto. Entendeu? Então essa é a dica que eu dou. Qualquer moto eu espero. Eu não tenho pressa alguma pra ter. É que também isso, Durval, é pra quem vai exigir, como você. Não, mas é uma que não exigisse. E tem o pessoal, que quer ter pra ter na sala, na garagem. Eu vejo o cara que às vezes quer comprar umas ontes, o cara quer comprar pra trabalhar. O cara vai exigir muito mais que eu. Porque uma vez por semana eu tô aqui fazendo revisão. O cara vai seguir a cartilha do manual. E às vezes o manual só foi traduzido. Aí ó. Esquece? Não. Você acha. Pode parar. Mas tá bom. Bóxima pergunta, Padre. Vai, vai. Você gostou que eu sei que você gostou. Aqui ó. Agora, agora vai. Theo QE7LW. Fala, Durval e Padre. Puta, que maravilhosa. Queria saber a opinião de vocês a respeito dos retrovisores que o pessoal tem colocado nas esportivas, que girando viram asas laterais. Tipo das novas S1000RR e da Pernigalho V4S. Mas por que você tá rindo, meu? Não interfere negativamente na aerodinâmica, valeu e nozes. É porque eu fico imaginando o seguinte, imagina você comparar, tipo, é tipo o Rizoma, tipo não sei o que, pô, da Pernigalha, pô, tem uma alma de fixação, tem um puta de um estudo por trás, geometria, MotoGP, Mundial, pô, tem uns caras gastando a moto de cérebro lá, tem uns 20 dinheiros pra fazer uma asa, aí o espelhinho que o cara fez lá dentro da colmeia que ele morava, é tipo essa aqui, eu acho que é muito bom. O que você acha, Padre, eu prefiro não opinar aqui. Ó, é assim, tudo que tá fixado na moto, né, e que tem uma inclinação, né, contra o vento frontal, vai criar, né, um downforce, mas tem que ver... Mas o downforce é um pouco assim? É, então, tem que ver que tipo. É o upforce. Tem que tomar cuidado. Sim, vai ser. Por quê? Tem espelho que é preso na aranha, tem espelho que é preso em carenagem. E se ele vai fazer o downforce, downforce é força pra baixo. Então, tem motos que fazem 15 quilos de downforce, você testou a Panigale. A Panigale V4 é 37. E tem a versão R que chega a quase 50 quilos a 300 por hora. Malandro. Então, imagina, é uma mulher magrinha sentada na carenagem, ou sentada em cima do seu espelho. E a carenagem tem que aguentar isso, ou a aranha que está por trás da carenagem tem que aguentar isso, tá? E é o que você falou, moto GP, túnel de vento, foi estudado pra aquela força, né, além de levar a moto pra baixo, não trazer instabilidade, né, vamos dizer entre aspas, uma turbulência na moto. Uma H2, por exemplo, que o espelho faz parte da aerodinâmica? A H2, o espelho dela era uma asa, acho que foi a primeira, né? Então, acho que esses espelhinhos aí vieram da H2. Foi daí, então. Então, toma cuidado com o que vai comprar e instalar, porque são acessórios universais e você não sabe como eles vão se comportar com você a 300 por hora. Fantástico. Se um fica na posição e o outro baixa, né, e aí desestabiliza a moto, então toma cuidado. Quando é original, que nem o da H2 da Kawasaki, legal, foi estudado, né, o departamento de engenharia, as asas da S1000, da Panigale. Você sabe que uma vez... E o pessoal traz aqui pra mim umas asinhas de acrílico pra gente colar com dupla face. Aí, o Downforce, se na propaganda da asinha vem aqui, dá 20 quilos de Downforce... Com a dupla face. Né? Imagina uma dupla face aguentando uma criança de 20 quilos sentada em si. A igreja já vibrando a várias... Meu Deus do céu! Não, imagina, uma criança, né, com um pezinho em cada asa, assim. Eu já ia chegar nisso. Você sabe que uma vez, há muito tempo atrás, eu tava no grupo da minha 36. Aliás, a ZX6 é uma moto que precisa de asas, tá? É uma moto que tá toda hora apontando pro céu. É incontrolável. É incontrolável. É uma coisa incontrolável. E aí... Puta, padre, eu vou reproduzir, vocês me perdoem aqui. Eu tava cagando. Eu tô com o celular aqui, que é aquele momento que eu... Você vai dar uma... Puta, vamos ver mensagem de grupo, né? Mensagem de grupo você faz isso, né? Você não olha o dia inteiro. Você só vai num momento, você fala assim, não tem mais nada pra fazer, você vai ver mensagem de grupo. E aí... Eu vi lá a foto, tá, não sei o quê. A letra eles vieram com essa foda. Com a fitinha? É, com a caridade, com a asinha montada. Eu nem terminei de ver, eu só apertei aqui, ó. Não sei, não peguei. Falei, vai tomar. Essa... Boa dançazinha. Na meia três meia. E ó... Aí a galera começou, né? Lá, 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 lá. E teve o que ficou doído. É. Se você não gostou, você não põe na sua. Falei, se você jogou essa porra no grupo, você queria saber. Então você já sabe que ficou um cocô e já era. Sabe aquela coisa assim? Ah, pelo amor de Deus, né? Então, é a mesma coisa o espelho. É que o pai não vai ser astro. Pelo amor de Deus. É isso aí, é o que a gente pode... Uma coisa é a estrutural da moto que vem pensado, bonito. Outra coisa é você querer criar, né? O sub-engenheiro, né? É, porque às vezes você cria um downforce em um ponto. É. Que não ajuda, atrapalha. Você quer tirar a sua dúvida? Assiste, vai, compre o Daily Pass do Moto GT ou do Eyes of Man. Eyes of Man é até melhor. E vê se tá o cara que desenvolveu essa espelhinha, essa asinha lá nos box, dando uma olhada pra ver o que precisa melhorar. Tipo, se ele estiver lá, põe a asinha. Como você não vai achar? Para com essa porra. Eu espelho. Henrique, traço, xq9ir. Aqui é bom, hein, padre? Fala, Durva, fala, padre. Fala sobre as caixas de direção cônica ou esférica. Tem uma Z750 e vê muita gente trocando as esféricas originais pelas cônicas. Gostaria de saber se tem algum problema nessa troca. Together and. A original é esférica. O preço maior. Cônica, né? São cilindros. No lugar das esferas, são cilindros. Tem uma área de contato bem maior com a pista do rolamento. Então, a resistência também, para movimentar o guidão, é maior. Porém, como a área desses roletes, desses cilindros, são maiores em contato com a pista, o pessoal que fabrica o rolamento garante que o desgaste vai ser menor. Por ter uma área maior em contato. Então, nós já instalamos bastante aqui. O pessoal gosta, funciona. É mais barato do que o original. Dura. Dura bem, funciona. Claro. Não vai comprar o balatinho, né? Que é o que a gente acabou de falar. O balato... Sai calo. Calo. O esférico. O esférico. Não vai comprar esférico. Então, não é por ser esférico ou de agulha, rolete, que eles falam, cônico. Se você compra um de esfera tipo original, que nem você falou, tipo risoma... Tipo, é um lixo, né? Porque a qualidade do aço, a esfera não é uma esfera, é um ovo. Então, não vai... Não vai durar. Então, o original, a gente sabe que é coisa de qualidade. Vai comprar um cônico... Às vezes, até o original, quando você põe, tem que dar uma ajustada, não tem? Sim, toda. Tem que dar uma sentadinha, uma ajustada. E vai comprar o cônico, legal, mas compra de uma marca conhecida. Entendi. Porque tem muita marquinha. Zhang Tang Lang. Aí você fala, putz, não sei nem a procedência. Então, não vai. Dá um gordinho. Ah, mas é tão baratinho. Ah, meu. Mas é a caixa de direção da moto. Entendi. Põe coisa boa. É, não, não adianta. Pode usar o cônico dura, desde que uma marca bacana. Maravilhoso. Bom. Caraca, tá indo bem, Padelho. Vamos aqui novamente, então. Essa é boa, Padelho. E eu vi que eu tinha visto uma e eu não... Não tá aqui. Mas a gente fala que eu lembro dela. Que aí você vai... Mas vamos aqui, ó. Daniel Lima, é... Underline... Underline... Não, underline, tracinho, EQ3FV. Tá? Fala, turma, beleza? Beleza. Já pensou em fazer um vídeo sobre melhor escolha de moto esportiva para os seus espectadores? Para quem procura uma esportiva e está por fora do mercado de manutenção dessas motos. Acho que seria uma boa o Padreco dar umas dicas de moto que fica mais fácil para montar e encontrar peças. Forte abraço. Aí a gente vai entrar no ponto e vai... E agora um pouco contra o que a gente falou na primeira, mas é bom para as erradação na segunda e fica no final na terceira. Puta confusão. É o seguinte. Se você não quer ter problema, a gente já falou aqui, né? Compra zero, garantia, né? Bonitinho. Aí colocar a marca é boa. Pegar a super esportiva, você pegou zero. Ô, dois anos de garantia, lalala, lalala, você não vai fazer o lelê, 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 Beto Carreiro Orj, Laguna 2000 Livre, essas coisas assim, né? Que estragam. Eu acho que você vai ter felicidade aí... Com qualquer marca. Porque eu vejo, até nos olhos que eu acompanho, cada um tem uma moto de diferente marca e todo mundo curte e é feliz. Então, já era. Tô falando besteira, Padreco? Não. E aí, agora você vai para a ousada... E aí, Padre Léo? Não, e assim, ele falou até em preço de manutenção. É. É caro. Quando se compra uma super esportiva de 600 ou 1.000 cilindradas, não existe nada barato. É, às vezes o cara acha que baixou o preço, né? E aí, tipo, baixou o preço da prece também na manutenção. E não é bem assim, né? Então, não adianta falar, nossa, eu tinha a minha 250, a minha 300, e agora comprei uma 600 e com o que eu gastava com a 250, a 300, eu vou manter a 600. Não dá. Não dá. Tá, preço... E eu tô falando de pecinhas, nem tô nem falando de peça original. Tá, uma tampa de motor, um suporte pedaleira. Tô falando de pneu. Você tinha uma 250, uma 300, o preço do pneu tava aqui. Você comprou uma 600, o preço do pneu tá aqui. A pastilha de freio, igual. Uma relação, corrente, coroa e pinhão, é igual. A diferença é grande. Então, você já tem que estar preparado pra isso. E, comparando marcas, né? Aí o pessoal fala, pô, a linha europeia tem as peças mais caras. Sim, quando você pega uma BMW, uma Ducati, as peças originais, ah, cai e quebrou uma tampa do motor. Ela vai ser o preço do pneu? Não, o suporte da pedaleira. Ela é mais cara do que as motos japonesas. Tá? Mas, existem alternativas. O pessoal coloca a Bullet lá, a marca nacional de pedaleira. Vai bem, vai bem pra carácio. O cara preserva a original, guarda e põe um conjuntinho da Bullet. Né? Sim. Que vende tudo pecinhas de reposição bem mais baratas do que as originais. E você preservou a original lá, novinha, guardada na sua casa. Você pode fazer isso. Mas, também, você não vai comprar uma pedaleira da Bullet por 200 reais, o conjunto. Sim. Né? Não é igual uma 250. Você não vai pagar 25 pau numa 1098 e estourar o morceiro da traseira? Porque custa 27. Então, tem que tomar cuidado, tá? Saiba que quando compra a moto de alta cilindrada, o gasto também é mais alto. Sim. Tá? E quanto mais velha a moto vai ficando, que nem você falou, uma Ducati 1098, a probabilidade dela dar algum problema é maior por causa da idade. É. Eu, se sou eu, igual, eu peguei uma ZX10, 2014, 2015. Você sentiu a idade da moto e teve gastos. Na brincadeira, foi 20 pau. Né? Tudo bem. A gente tem aqui a nossa parceria, tudo bonitinho. Eu tenho, tipo assim, um cara normal ia gastar no mínimo 20 para fazer o que eu fiz. E aí, se o cara já foi só com 60, 65, que é... Eu tava até dando uma olhada pra ver quanto aqui tá o tamanho antigo. O cara foi com... Na hora que chega na oficina e fala, preciso deixar a lazer, não consegue. Precisa mais 20? Não consegue. Porque o cara não tinha os 80, ele tinha os 60. Então, ninguém faz essa conta. E aí, acho que porque é revisado, o cara fez uma lavagem, tá boneco, dança. Então, já era. Moto antiga, vai ter que trocar. Vai ter que fazer tudo o que a gente fez aqui. E aí, eu acho, na minha opinião, pelo que eu assisto até aqui do Padelho e tal, que a ZX10 é uma moto que ela... É um custo-benefício melhor nas esportivas. Nesse quesito, assim, de você achar uma peça com mais facilidade. É, teve... Acho que é a super esportiva mais vendida, né? De menos em graça. É, que foi... Era grid completo, era tudo, então... É mais fácil. Tem a questão também de você achar que uma moto que foi montada, era de pista, você também dançar. Suzucão também vai bem. Pô, a gente pega os caras que, pô, faz manutenção. E a moto tá lá inteira. Né? Então, você pegar um cara que cuida... Puta, aliás, ele vendeu a moto. Falei com ele hoje. É o FW Format. Doca. Tá bom. Mas assim, Doca é um cara que cuida, mas é uma exceção em um de uma Suzuki. Mas, por exemplo, a Suzuki, por si só, ela dura. É uma excelente marca. Né? Então, é uma opção bacana. CBR também vai bem. Tem poucas, né? É, que aí os caras ficam... É, que aí os caras ficam um pouco na dúvida em relação à eletrônica, né? Que agora, né? Que agora na nova tá bem melhor. Você pegar uma 2013, 2014, não tem eletrônica. Mas eu acho que são essas... Se for pra ir na parte de usada, eu iria nessas três. Sendo a primeira 10. Eu. É aquilo que a gente falou na primeira pergunta, né? É a que tem mais volume. É. A mais bem resolvida. Não, então. E aí, assim, quando eu precisei das coisas também, que eu cheguei na K10 lá, putz, menos de 10 dias, eu tava dando na mão as peças. Tô uma mão de 2014. Então, assim, é... Agora só toma cuidado. Espero esse vídeo descer um pouco. Porque agora os caras que tem 10 vai tudo, ó. Ó, os caras falaram lá na Target. Agora vamos botar aqui e tal. Então, espera mais uns 6, 7 meses, 8 meses. O cara não... Porque é o preço, tem que ser o que é o preço, tá? Pra começar também. E... É isso, Padreiro. Não sei. O que você daria de opção pra... Não, o que você falou tá perfeito. É... E, assim, tem o pessoal que é apaixonado por europeia. Nós falamos três opções japonesas. Sim. Né? E tem o pessoal que fala, não. Pra mim, super esportiva tem que ser uma europeia. Não, pode. É que, assim... Tem que ser uma BMW, tem que ser uma Ducati. Cara, a BMW é uma moto que eu não gosto. Então, eu conheço caras que tem BMW e que cuidam muito bem. Mas 90% dos caras é... Moedor. Difícil, entendeu? Mas a moto é fantástica. O problema não é... E aí que tá. O problema não vai ser a moto. O problema vai ser o dono. É, o cuidado que ele teve com a moto. É, então. É isso. É o que a gente já falou também aqui. Qual é a melhor moto pra comprar? A que mais vem pra oficina. Né? É isso aí. Tá sempre sendo bem cuidada. É, isso aí. Então, é uma excelente opção a BMW, a Ducati. Porém, tem que ser uma moto que foi bem cuidada. Porque mal cuidada, japonesa, europeia, só vai dar dor de cabeça. Só vai dar dor de cabeça. É verdade. E aí teve aquela que eu lembrei agora, Padreo Saideira. Eu esqueci de pintar, mas eu lembro dela. O cara pegou uma ZX-10 2017 e ele achou que era uma Karapovic. Quando eu fui ver, era uma Karapovic. É? É? Teve um problema. Aí ele quer saber agora. Se ele deixa o Karapovic, se ele faz um Lemap pra manter o Karapovic. Mas é full ou é só ponteirinha? Puta, agora não sei. Mas que seja. Então a gente vai entrar nos dois. Pronto. Vai. Então, mas faz Lemap ou procura um Karapovic? Se for um full, abandona, já arranca, tudo e coloca o original. Porque já é Titânia, é luxo o coletor original. Sim, já coloca o original. Ele não sabe o dimensionamento que foi feito. É. Porque é um Aklaapovic, né? Abandonamento. Ou Akrapovic. Akla. É com L. Então, esse você tira e joga fora. É com ela, é com ela. Se for só ponteira, só a ponteirinha, beleza. Vê se ela está em bom estado. Lemap não precisa, não precisa, né? Se for só ponteirinha, ela vai se autoajustar. Nem o Remap vai precisar. Porque ela vai estar com o coletor original, a caixa de abafador, catalisador. Aí vai por só ponteirinha, tudo bem. O Aklaapovic vai ser utilizado enquanto ele durar lá, né? Sem desmanchar. Porque a gente já viu aqui algumas, né? O cara está na estrada, cai a biqueira, daqui a pouco cai a flauta. E ele chega só ponteirinha. É, sai tudo. É. Tá, agora, sendo full, tira a volta original, que é melhor. E sendo só ponteirinha, pode deixar e curtir a moto, que vai bem. Se você gostar do barulho e do visual. Vai ter uma sololivação melhor, né? Tá. Não, beleza. Era isso aí, Padre Helio. Acho que eram essas dúvidas aí. E obrigado, viu, Padre? Por vir aí, nesse momento de recuperação. É, a fita linha pra cima. Não, fazer essa aí. Obrigado mesmo, Padre Helio. De verdade. A galera estava perguntando. Eu fiz no último análise da... A galera comentei que você tinha feito. É, foi só uma cirurgia de nariz, isso aí. É, pronto, tá vendo? Vou bem, vou bem. É, é isso. E... Daqui a pouco o Padre já volta. In together. Mas, enquanto isso, a gente aproveita e vai fazendo mais um vídeo de oficina. Então, se você tiver sua pergunta, manda aqui embaixo. Segue eles no Instagram. É nós, Espelhinho. E aguarda o próximo vídeo. Padre, quer mandar um beijo pra alguém? Mandar pras médicas que me operaram. Pronto. Não vai dar pra... 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 Não, ela conhece todas. Ah, tudo bem. Não, beleza. Vanda, Ana Paula, Ana Carolina. Beleza. Vanda, Ana Paula, Ana Carolina. Olha, Vanda é a da minha avó, hein? Que Deus que tem. Olha isso aí. É da cirurgia vascular. É antiga, Vanda? Que... Porque o nome é antiga. É antiga? É... É... Experiente. Então, é isso que é bom. É uma maravilha. Bom, é isso, Felhinhos. Aguarda o próximo vídeo ao total. E aí E aí